Música A ilusão, a ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão me beijando o meu cordão Com a pinzentão Mas se quiser ter um, ligar pro Fabi Os crianças sempre na função Na condensão Cuspindo fogo igual o Charizard Fazendo papo de milhões De milhões Igual balão não para mais subir Por hoje Sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A minha ideia não me deu um troféu Quando eu fui campeão nacional Agora quer me fazer de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindada Minha lágrima já caiu Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela novenigra passou Aqueles jovem negros vingos Mas foi por por Mas se que eu caio na ilusão Na ilusão Vai ver que aquilo lá não era pra mim Então me veja no meu cordão Mó pinjetão Mas se quiser ter um, ligar pro Fabi Os crianças sempre na função Na condensão Cuspindo fogo igual o Charizard Fazeram um papo de melhor Igual balão não paro mais de subir Não paro mais de subir Não tem como cair Vamos chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Desce sem medo de alto E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois subir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo o GTA roubando o seu carro Vou dirigir Ganhando respeito Fama de esse sexo abril Trazendo a verdade até no primeiro dia de abril Tô ficado, procurado Cinco estrelas Na cidade, na favela O Narcão Tua rua fez um novo reino Comentaram nas esquinas Deram início pra chacina Visionário tão novo Mas foi por pouco Pode cantar Vamos que vamos, minha família Vai começar agora, valeu Ponte de Guedes Dando 04 Do Dozeiro do Campinho Onde do Piquezinho Intimado Pra quem quiser contratar Do Pismo Dozeiro do Campinho Só ligar no número, valeu Oito sete, nove, oitenta e oito Oitenta e um, vinte e oito Zero dois Fala no parceiro, você é égo Pra quem quiser Comer aquele de nossas qualidades Se estiver funcionando Só acionar o parceiro, vem E quem estiver Lá em Porto Santana Só acionar o parceiro, uma água, valeu Pra quem quiser deixar aquele corte Na égua, a piado Só acionar o parceiro, o leque Lá no mundo, que há, valeu E é isso Vamos começar, vamos começar Muito piquezinho O ritmado do Campinho Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Música Fica de quatro na poses Fica de quatro na poses Fica de quatro na poses Toma, 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 toma Esse é o 2D do gatinho Música Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aí de pato, flexiona e dance devagarinho Me chama de puta que eu te boto com jetim Já vem, vem seu medo, se entrega pra mim Noga na onda, fudendo o whisky, brasilha Vai transformar cento de quatro no quadradinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, requebra na pica Desliza, desliza, requebra na pica Desliza, desliza, requebra na pica Toma-lhe, toma-lhe, ti na cara, vai A pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido Pra toda mulherada, vai começar, vai começar o combate Vai começar, vai começar o combate Bum-bum no chão Contre meu bumbum Rebobl-rebol Rebola, 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 Ela jogou a vocita pra fé Ela jogou a vocita pra fé Vem como cê tá, como cê tá, como cê tá, como cê tá Ela vem jantando joga de lado Joga o rabo, o rabo, o rabo, o rabo Então vem capirão Vem safada vem, vem jogando a perpeta 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 Vem jogando a perpeta Vem jogando a perpeta Ducatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat Quanto mais eu vou gemendo, o novil me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novil me fode mais Para virar com o seu filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Vá na piroga, sou filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ponto no fogo, sereca Ela ponta no fogo, sereca Monta no fogo, sereca Ela ponta no fogo, sereca Ela ponta no fogo, sereca Monta no fogo, sereca Ela ponta no fogo, sereca Víto na terra, troca Víto na terra, troca Elas tão jogando o rabo Lichão, lixão, lixão Lichão, lixão, lixão Lich, lixão Lich, lixão Lich, lixão Lich, lixão Desce no, desce no, desce no, desce no, desce no, desce no, pol xerê Pode planar, pode planar, vai aspirar, meu mando de redor do campinho, tá aí Vai começar o espancamento Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, tá na rua Vai ser vai ser vai ser vai ser vai ser vai ser tá na cl LET Então vamo pro quarto comigo pelado então cê tá com força na minha piroga Senta seta... Tó p$enda gastão Senta seta... Tó p... Feta, 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 f Ito rosa é sabo seco, Ito rosa perereka Taka PKK, Taka PPK, Taka PPK, Taka PPK, Taka PPK A bebeca, bebeca, bebeca O citagão, o citagão, o citagão Toma, toma O que? Toma, 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 tá? Toma, toma sequência de vá por vá Dica de, dica de quatro e... Dica de, dica de quatro e... Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vem, novinha, jogo por setão Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Me maceta, me maceta, me maceta... Eu vou te levar pro beco Bota a mão na parede Quim na bunda pra trás e vai tomando cacete Vou te levar pro beco Bota a mão na parede Quim na bunda pra trás e vai tomando cacete Toma, p**e, năceta, buceta, cacete Cacete, năceta, vai Toma, p**e Toma, piranha... Toma piranha Sai de quatro Vem rebolando Olha pra trás E vem jogando 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 Vem, 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 Vem... 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 Pode me tirar da sua vida, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento, não vou me apegar Pode me tirar da sua vida, mas meu pau vai abandonar Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo ela Como tuas amiga, ainda com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem contrato assinado com ninguém Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo ela Como tuas amiga, ainda com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem contrato assinado com ninguém Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo ela Como tuas amiga, ainda com mais amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem O pau não tem contrato, é ser nada com ninguém Tem que eu separar o baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Vou com as piranha e as malandra que hoje tem close Para as fotos pra tu tirar, então vem, então vem Caxereca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gozar, moçando no parafal Então vem, então vem, caxereca pro trem Que assim eu passo mal, tu vai gozar Você anda no parafal Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, sua buceta E fazer todo esse frio, seu vira calor Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, sua buceta E fazer todo esse frio, seu vira calor Que treche, 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 tre Pai de 4, pai de 4, pai de 4, rebolando, joga bunda na pera Joga bunda, esfrega bunda, joga bunda, esfrega bunda Pode me chamar de ignorante, pode me chamar de louco Mas tudo de bom na vida, os cria que quer em dobro Ela quer ir pro motel, pode vir dinheiro tem Mas só vou levar você se sua colega for também Jota vai, jota vem, jota vai, xoxa, xota vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga gozar também Jota vai, jota vem, jota vai, xoxa, xota vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga gozar também Ela quer o Didi do baile, que é o melhor Didi que tem Ela quer o Nael, é o melhor MC que tem Jota vai, jota vem, jota vai, xoxa, xoxa vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga gozar também Me desculpa papai, me desculpa mãe Hoje eu vou só puxar, te dar cintura ignorante Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o espaço, fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou 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 Ela tá com desão, ela já sabe Vai na via, ela quer fuder Louca de lança aberto, balão, vai na via, só fala Vai na via, no pau, garota Tu tá ligado, meu pau, tá querendo na via, só fala Vem o DJ, e de quatro me botou DJ, dois dedos, campinho, bachá preto na putaria Esse é o dois dedos, campinho Hoje eu quero putaria, um pouquinho de agudério Eu tô sentando, rindo, mas eu tô fudendo Sério, é pouquitério, muita peca Execute, vaco, vaco, bachá, você tá no saco Bachá, você tá no saco Vem a piroca na tua bucina, faz um barulhinho que é bolado Vem a piroca na tua bucina, faz um barulhinho que é bolado Aqui na favela no dia sem fim, desfaz a maconha e bola o funinho Fogo na cedra, ficou tranquilinho, tracado no quarto, tá geladinho Pode vir por cima, eu fico por baixo Cavalga na pica, desfaz o Tomás Tu por cima e eu por baixo, a sequência é de Toma sequência de vapo Toma sequência de vapo Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver, cena nossa, esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência na bota, solta, 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 solta a sotação Solta, 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 sol Fica de quatro no quadradinho Olha o movimento do Caladasse Olha o movimento do Caladasse Olha o movimento que ela dança Fica de quatro Ela é policiando na ponta no salto Estravazando quase a amiga Chegou fim de semana Já era essa menina Igual que se joga a meme Ela não quer saber de nada Ao avistar o doido é sabendo Que o moleque é tolha Tá naquele piquim piquice de cria Do jeito que ela goza Após eu tomar uma bola Minha cabeça viribola Tira a pistola do couture Joga pro alto que elas olham Tira a pistola do couture Joga pro alto que elas olham Ainda quer tirar fotinha Falando que a ponte da criminosa Ainda quer tirar fotinha Falando que a ponte da criminosa Me mandou embora da tua vida Termina comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade E sentando, sentando, sentando Nem, se acabou o amor Que seja liberta a sacanagem Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade E sentando, sentando, recebta Nem, se acabou o amor Que seja liberta a sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Seitando, seitando, seitando nem, se acabou o amor que seja eterno é sacanagem Tenta na pica dos gritos Tenta na pica dos gritos Tenta na pica dos gritos Tenta, 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 tenta na pica dos gritos Esse é o 2D do caminho Eu ativei o modo, foda-se a putaria, me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta numa sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta numa sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta numa sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta Bem-vinda Esse é o melhor baile da tua vida Toma bala pra entrar no clima Hoje tu traga a tropa da palma Se solta, vem jogar na check-me gostosa Embrasa a dona de pé que lança Te prepara que o pau vai quebrar E tu vai tomar Joga, 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 joga a punta na piroca Vai gostosa, vai rebolar Se você, se você fica cansada Você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Trofa, trofa do campinho DJ do orde do campinho Baixa a presa da putaria Trofa do campinho Amor, que foda foi essa Como eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Como eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda, faz o brilhinho do amor O barilhinho do amor só para quando tu goza Soca, 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 soca Dá tapa na minha bunda, faz o brilhinho do amor Soca, 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 soca Soca na cama, solta a puta do jeitinho que tu gosta Bota a mão no joelho e pira, pula, droga, estona Bota a mão no joelho e pira, pula, droga, estona Parecendo sou safada Vai na vi, vem se não que é xereca Vai na vi, toma na xereca As piranha trepam, 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 trepam Mas a Glock não As piranha trepam, mas a Glock não As piranha trepam, mas a Glock não Bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Que as piranha desce, as piranha desce Trepa 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 tre Me mostra tudo que sabe fazer, filha da puta Ela senta com a bunda, trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo que sabe fazer, filha da puta Ela senta com a bunda Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pode esplanar, pode esplanar pra espirame Meu mano tinha pegado, o campinho tá aí Vai, 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 vai começar o espancamento Esse é o doidinho do campinho E a perda de toda, pra não passar batido Só na intenção, os menino lindo Os feio é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar na boca que faz o set bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o set bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o set bolado Abudido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa Ela atravessa a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou pegar babado Par largar de ser cusão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou pegar babado Pra largar de ser cusão Vou pegar babado Vou mandar pra largar de ser cusão Vai, vai, cabelo no chão, joga esse rabetão 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 Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como num caixa e ninguém Eu sei que ela é se alimentar, surtada, marrenta E dos anegas, do cãozinho Quatro paredes, trata o teu nego bem Na cama, nesse sexo, ela vai muito mais além Se pega, sustenta, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim, toma, vem, goza Na andar da erva, venenosa, é no quarto de turim Rola, velho, bota, estaculadamente apetitosa Seu barato é demais Vai, 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 vai o que tu faz Faz, 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 faz Certa, pay, vai, 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 vai Se kayeta tá atrás de baixo, olha só Seu barato é demais Vai, 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 mas Olha o que tu faz Faz, 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 faz Certa, pay, vai, 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 vai 50 tons de baixo Eu pego na voz Eu olho o que tu faz Senta por baixo Sim, eu sou 100 tons Debaixo do ilha Eu pego na voz Eu olho o que tu faz Senta por baixo Sim, eu sou 100 tons Debaixo do ilha Eu pego na voz Esse é o ar de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui Tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora É sequência de burrito Empurri, toma, toma Toma só gostosa Empurri, toma, toma Empurri, toma, toma Toma só gostosa Empurri, toma, toma Empurri, toma, toma Toma só gostosa Empurri, toma, toma Empurri, toma, toma Toma só gostosa Empurri, toma, toma Eu te pego de frente DJ pega de lega de lado Toma-se 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 Sou eu, pica das galáxias Encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a táxi eu fui Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela Me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bum, bum, bum Aqui não vai ter empate O barulho é de verdade Meu corpo vai dar no caute em qualquer um Vai bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar um peixão Vai tomar sua de bum, bum Tropa, tropa do campinho Tropa do campinho Tropa do campinho O que é o original Don of all time? O que é o original Don of all time? Tropa do campinho Tropa do campinho